Seja muito bem-vindo ao canal Amigo Bom Pra Cachorro. Cachorro da Língua Azul. Bom, muitos já se perguntaram qual é a raça desse famoso cachorro, que tem essa marcante característica da cor de sua língua. Existem histórias e mitologias contadas para explicar a origem dessa cor tão diferenciada. Se você quer saber quais são as características e as raças, continue comigo até o final desse vídeo e você vai se surpreender. Bom, existem várias raças de cachorro da língua azul e a mais famosa é a Shao Shao e a Sharpie. Elas possuem a língua inteiramente azul. As demais raças possuem apenas parte da língua ou manchas, devido aos seus ancestrais comuns que se característica ao cachorro da língua azul. A raça mais conhecida por ter a língua azul é a Shao Shao. É a raça de cachorro mais antiga e a sua origem é da China. Além da cor diferente da sua língua, ela também se destaca por se parecer a um leão com seus lindos pelos felpudos. Os chineses ditam uma lenda relacionada à cor da língua dessa raça, que quando os deuses pintavam os céus e as estrelas, deixaram cair gotas azuis no chão e o ancestral teria lambido essas gotas azuis, se tornando o primeiro cachorro da língua azul. A segunda raça é a Shar-Pei. Além da língua azul, Shar-Pei se destaca também pela sua aparência de pele enrugada. Shar-Pei também é conhecida pela habilidade de guarda e cão de caça. Nos tempos antigos, os chineses utilizavam ele para proteger suas terras de possíveis predadores como os lobos. Akita-Yin Akita é originária do Japão. Ela também pode ser considerada um dos cachorros da tonalidade língua azul, apesar de alguns tipos dessa raça terem tonalidades rosadas. Essa raça é independente e inteligente e considerada como cão de guarda, devido aos seus instintos protetores e são conhecidos também por serem silenciosos. Só latem quando algo chama muito a sua atenção. Buttercaller De origem escocesa, Buttercaller é considerado um dos cães mais inteligentes do mundo e se destaca pelo seu olhar marcante. É conhecido pelo trabalho de pastoreio e por sua habilidade de realizar o pastoreio sem fazer muito barulho, apenas cercando-o. Essa raça possui várias tonalidades e sua língua pode conter manchas ou pintas da cor azul. O pastor alemão A raça pastor alemão é bem famosa, já teve aparições em muitos filmes e canais de TV. Ele é bastante leal e inteligente. Sua origem é da Alemanha e apesar de aparecer em poucos da sua raça, eles também apresentam língua com manchas azuladas. Rottweiler Conhecido por ser um excelente guardião, Rottweiler é um cão muito ativo, musculoso e atento. Com sua característica feroz e protetora, eles costumam serem usados por policiais. Sua origem é a Alemanha e apesar da sua face feroz, são animais muito carinhosos com seus donos e sua língua tende a ter pintas ou manchas da cor azul. Dindo coreano Provém da ilha Dindo, localizada na Coreia. Essa raça costuma ter pelos das cores brancas, cinza ou preto. Sua língua apresenta tonalidade azul ou escurecido. Eles costumam criar vínculo forte apenas com uma pessoa da família e são animais espertos, territorial e protetor. Lulu da palmerânia De pequeno a médio porte, Lulu da palmerânia é de origem palmerânia. Chamam a atenção por onde passa pela sua característica peluda e fofinha e apesar de ser pouco comum, sua língua pode conter manchas azuladas. Sua personalidade é forte quando se trata de estranhos e são uns amores com seus donos e tem instintos protetores. E por fim, Mastin tibetano, que é o último da nossa lista da língua azul. Essa raça, além de possuir a língua da cor azul, também pode conter uma língua rosada com manchas azuis. Ele é um cachorro grande e com uma pelagem abundante que faz com a sua aparência seja imponente. É uma raça calma e carinhosa. Sua origem é a China. Bom, apesar da lenda contada sobre os cachorros da língua azul, na visão científica, é dito que trata-se de uma herança genética dos lobos que ocorre devido a um grande depósito extra de melanina em seu órgão que, por fim, acaba tornando sua língua azulada. Para mais conteúdos, dicas e novidades, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para ser notificado toda vez que tiver vídeos novos. Vamos ficando por aqui. Até a próxima!